Fala pessoal, vou dar uma dica aqui do troféuzinho porque tinha que ser cobras, então fica aqui no capítulo 7 de composição, uma dica se você já passou e não pegou troféu, você pode colocar na dificuldade se quiser, pode botar na casual aí, se faz mais rápido, você tem que eliminar 7 cobras, então vou mostrar aqui onde já se encontram no mapa, então não é necessário ter nenhuma arma especial não, é interessante fazer com conflito, porque você vai precisar, quando chega próximo dela, elas se assustam e vazam, então o conflito você consegue atirar nelas antes delas se assustarem, chegar muito próximo, por exemplo, assim com paradinhas é só matar elas, então você tem que matar acho que 7 cobras, umas cobrinhas que ficam aí em alguns pontos específicos no mapa, a gente vai tentar chegar rapidinho nelas ali, né, fazendo só seguir na missão para pegar esse troféu mesmo, como vocês viram, eu já tinha terminado essa fase, então o negócio é a gente ir rápido, bom, primeira localização, não é pra cá, já me perdi aqui, é aqui no pântano, vamos passar aqui pra todo mundo, você vem aqui pra esse ponto, ó, tem a primeira ali, ó, a primeira tá aqui, ó, bem aqui no mapa, tem um baúzinho, opa, tem um baúzinho ali próximo, você pode deixar a primeira ali, você já pegou o mapa, né, vem aqui, ó, vem pra esse baú aqui, tem uma, ó, ó, vamos pra segunda, segunda aqui, ó, também junta aqui, né, bem aqui no finalzinho, aqui no canto, né, já pega as duas, vai faltar mais 5, bora, eu vou dar muito, ó, perdi tempo com eles, agora se pegar o troféu, aqui vai ter que lutar aqui, não tem jeito, se passar daqui se precisar eliminar esses inimigos aqui, né, tá fazendo muito, você tá aqui no, no casual, né, você passa mais rápido, ó, vamos pra outra localização, sobe aqui, ó, tá aqui na frente, passando aqui, ó, nós vamos encontrar, opa, ali mais duas, ó, fica bem aqui, ó, onde eu tô aqui no mapa, nessa parte aqui, mais duas, ali tem um mapa ali na frente, se você quiser, pra te ajudar aqui na fase, já, pra você saber onde tá os baús, etc, né, você pode pegar esse mapa aqui, agora vamos pro outro lado, vamos pra cá, aqui tem uma cachoeira, mas não é aqui, pegar uma cachoeira, aqui, ó, aqui, ó, dentro dessa cachoeira aqui vai ter as últimas, bem aqui, ó, você vai encontrar a localização da cachoeira, aqui vai ter as últimas cobras, as últimas três estão ali, ó, fazendo isso, o troféu vem pra você, tá, vai aparecer aqui pra vocês, porque eu já peguei o troféu, mas são essas todas as cobras, vem aqui, então se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, até o próximo! Tchau, tchau!